Vamos ampliar aqui para a gente ler direitinho. Sonhei que via minha filha com a cara de deformada. E ela dizia que era o Exu Caveira. Me chamava para a briga e eu brigava com ela. É filho ou é filha? É filha. E a cara mudava e virava minha irmã. E ao mesmo tempo um pastor. Então é o seguinte, o problema aí não é com sua filha e é também. Porque existe um demônio hereditário na família. Esse demônio é o Exu Caveira. É um demônio de briga e confusão. Possivelmente na sua família tenha muita briga e muita confusão. Por isso que você viu sua irmã, você viu um pastor. E você viu a sua filha mudando de feição, deformando a sua feição. Tenha um espírito familiar com você. Então reaja e lute e seja vencedora. Com Cristo sempre seremos vencedores. Amém?